O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, acusou nesta terça-feira, 15 de março, a Ucrânia de lançar um míssil contra o território do país que lidera. A informação foi vinculada pela agência rússia de notícias TASS. Evidentemente que ele é um mentiroso. Ele é que deu todo o apoio para a Rússia invadir a Ucrânia. Bem que poderia tomar um míssil na cabeça, mas infelizmente nada aconteceu absolutamente. Nenhum míssil caiu em Belarus. E você, o que pensa sobre Alexander Lukashenko? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Mentiroso!